Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo, gente, eu vou trazer os meus perfumes good vibes. Isso, os good vibes, os boas vibrações, aqueles tranquilões. Essa ideia surgiu num vídeo anterior, imediatamente anterior a esse, que eu mostrei os meus vídeos preferidos da semana, que eu usei durante essa semana. E mostrando um, eu pensei, olha, não, olha, eu falei, olha, eu tenho outros. E eu vou fazer um vídeo, então, mostrando os meus perfumes good vibes. O que são perfumes good vibes? Eu vou explicar o que eu considero, né, gente? Perfumes good vibes. Good vibes. Vamos lá, então, voltando para o assunto, antes disso, para eu me concentrar de novo, se inscreve no canal, clica no sininho, dá um joinha, e para a gente espalhar essas good vibes, né, essas boas vibrações para o Brasil todo, para o mundo todo, para a gente passar por essa fase assim, né, gente? Da maneira menos dolorosa possível. E lavando sempre as mãos. Ah, gente, me perguntaram se eu estou num lugar que eu não tenho escovinha, porque eu disse que para lavar a mão com a unha, né, com escovinha, se eu não tenho escovinha, uma escova de dente, é fácil, gente, você coloca bastante espuma assim depois que você lavou a palma da sua mão e esfrega assim, ó, tá vendo? Não é o ideal, não é o ideal, mas pelo menos é melhor do que não fazer, né? Deixa bastante espuma e vai esfregando assim, ó, tá vendo? É assim, tá? Vamos lá, então, gente. O que é um perfume good vibe? Good vibe, para mim, é aquele perfume que eu vou usar sem nenhuma intenção, apenas para me sentir bem, sem a intenção de conquistar, sem a intenção de chamar a atenção de alguém para alguma coisa, seja qualquer coisa, sabe? Aquele perfume que você passa para se sentir bem, ou assim, no frio, uma coisa confortável, ou no calor, uma coisa mais refrescante, mas aquele perfume que, sabe, que te estabiliza, que você é com você, é isso para mim que é um perfume good vibe. Então, o que eu falei, né, na vez passada, eu vou começar com ele, né, que é o English Rose da Mahogany. Esse perfume aqui que é maravilhoso, gosto bastante, não sei se está ainda em linha, se tirou de linha, é uma judiação, porque é um perfume muito bom, viu? Ai, ele tem um cheirinho de chiclete pingue-pongue de quando eu era criança, aqueles tutti-frutti, mas ele não é infantil, viu? Ele tem uma coisinha lá no fundo que me lembra aquela borrachinha do chiclete pingue-pongue, quando a gente abria assim, eu vou fazer uma foto aqui, sabe, aquele bem antiguinho, que a gente abria e vinha aquele cheirinho lá, a mão ficava cheirando porque ficava melecadinho no papel. Ai, que delícia, que saudade. Um outro, que eu acho que é um bem good vibe, é, nossa, é outro da Mahogany, aí sem querer, quer dizer, sem pensar, né? É o Pétalas de Rosas Blanches. Pétalas de Rosas Brancas. Esse daqui é o meu segundo frasco, o meu primeiro era aquele diferente, né? Esse aqui já é o segundo, mas nesse aqui não foi reformulado ainda. Nossa, mas é... Não sei se as outras edições depois desse aqui foram reformuladas, esse eu sei que não foi. Ele é bem forte, fixa bem, sabe? Gosto bastante. São flores, né? Aqueles lá são English Rose, esse daqui, Rose Blanches. É, perfume de rosa. É, avô. Ai, esse aqui eu adoro. Esse Luisa Brunet Radiance. Ah, sim, acho que fica melhor pra ver, né? Ai, gente, que perfume gostoso esse. Eu acho que vou até passar, peraí. Ai, que delícia. Nossa, gente. Olha, ele dá aquela serenada, sabe? Num dia de calor, dá pra usar. Eu fiz até um testão do perfume Tempo Real com ele. Faz um bom tempinho. Eu vou por um card aqui pra vocês verem, se vocês não viram ainda. É um perfume muito gostoso, viu, gente? Muito bom. A performance dele não é a grande coisa, mas essa fragrância, essa sensação que ele traz é tão boa. Vale a pena, viu? Vale bastante a pena. Ah, um outro. Esse aqui é um contratipo. É o da Ohana Kameala Jade Leaf Tea. Aqui. Ai, gente, esse aqui ele é tão fresquinho, tão gostoso. É aquele assim, sabe? Que você vai passar aqui desse lado. Hoje eu vou ficar bem... Ai, que gostoso. Ele tem um cítrico de folha, sabe? Muito bom. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre ele. Se eu fiz, eu deixo os cards aqui, tá bom? Ai, ele é muito bom. Ai, que gostoso. É um... Inspirado no Jade Leaf Tea, da João Malone. Um outro... Que eu tenho aqui também, que eu acho o good vibe. Esse aqui eu acho, assim, good vibe pra trabalhar. Sabe? Quando você quer trabalhar numa boa, quietinho lá no seu canto. Não incomoda ninguém. É o Silk Way, da Ted Lapidu. Aqui. Ai, Silk Way, da Ted Lapidu. Ele fixa bastante na minha pele, mas ele não é de azalar. Ele é aquele que a gente... Eu até brinquei num outro vídeo. Que ele parece que você é um... Uma... Um cacau que caiu num balde de sabão. Porque ele tem esse cheiro de cacau em poça bonetado. Né? É essa definição que eu posso dar de gente dele. E ele, ao mesmo tempo, ele é macio, sabe? Silk, né? Uma coisa sedosa. Ele é bem isso mesmo, viu? Um jeito sedoso, né? Silk Way. Ele é bem isso mesmo. Gostei bastante. Gosto bastante. Ele economiza esse aqui. Que eu não acho mais, né? Mas ele é bem gostoso. Fixa bastante. Mas não exala. Não, ele é só você ficar se sentindo, sabe? Você sente lá, você tá elegante. Você tá se sentindo cremoso. Um chocolate assabonetado. Um sabonete achocolatado. Mas você tá ali na sua, sabe? É assim. E um, esses todos aqui, esse aqui não é pro calorão. Mas os outros ali dá pra usar no calor. Agora, esse aqui já é, não calor, frio. Mas assim, uma estaçãozinha. Ou entrando pro outono, ou já indo pra primavera, sabe? Então, primavera indo pro verão. É isso. Melhor. E esse aqui é um que eu gosto de me sentir naquelas noites, naqueles finhos de dias, assim, que você chega muito cansado. Que você quer tomar um banho e relaxar, sabe? Se esparramar. E esse aqui é como se fosse um pijama. Uma segunda pele. Na minha pele, ele se comporta assim. Que é o True Love da Elizabeth Arden. Tá todo assim por causa da maresia, viu gente? E é um frasco, assim, nem tão antigo, não. É que eu uso mesmo. Ele é muito gostoso. Talco. Maravilhoso. Não consigo usar no verão. Tem escrita minha que diz que consegue usar no verão. Ai, que inveja. Ele é muito gostoso, né? Mas eu não consigo usar no verão. Não adianta. Se eu tentar, vai me enjoar, sabe? Coisa de organismo, né? Então, gente, são esses os perfumes que eu tenho, que são Good Vibes. Se vocês quiserem ver os outros, eu faço. Escreve aí. Deixa aí seu comentário. Escreve aí. E aí eu faço, tá bom? Eu vou aproveitar essa quarentena e vamos fazer vídeo, não é? Vamos alegrar as pessoas. Vamos distrair as cabeças. Espero estar ajudando vocês a se distraírem também. Essa daqui é um dos objetivos que eu tenho de fazer vídeo nessa quarentena. Eu tenho coisas pra fazer, sim. Mas eu tô me dedicando a fazer porque eu pensei... É uma forma de ajudar também, né? É uma forma de ajudar, de fazer as pessoas se esquecerem um pouquinho desse ao redor nosso que tá um pouquinho pesado, né? Então, gente, um abração pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.